Música Coordenação do Terço dos Homens de São Gotardo convida a comunidade para participar da comemoração de seu oitavo aniversário juntamente com o segundo aniversário do Terço das Mulheres. Veja todos os detalhes agora. Bom, o Terço de São Gotardo começou há oito anos atrás quando os nossos irmãos, que são padrinhos hoje nossos, de Bambuí vieram trazer e implantar o Terço aqui nas nossas paróquias e desde então a gente vem comemorando ano após ano o aniversário esse ano já o oitavo nosso e o segundo das mulheres. O nosso Terço acontece toda terça-feira às 20 horas pontualmente às 20 horas e termina às 9 também pontualmente. Isso é uma coisa que foi muito falado quando o nosso padre, na época o padre Orlando ele frisou muito a respeito da pontualidade do Terço porque todo mundo tem compromisso em casa ou seja em qualquer outro lugar. Então todas as terças-feiras às 20 horas, terminando às 21 horas acontece o nosso Terço aqui na Igreja Matriz de São Sebastião. E esse ano é o oitavo aniversário do Terço dos Homens. Eu queria saber de você, Aguinaldo, qual é a programação, o que vocês estão preparando para essa celebração? Nesse primeiro momento eu gostaria de falar da nossa alegria de estar participando, de estar realizando mais um aniversário do Terço dos Homens. É muito bem lembrado pelo Edgar, muito bem falado. O Terço completa oito anos e vem trazendo vários momentos importantes espirituais. E esse ano nós estamos também fazendo a parceria com o Terço das Mulheres. O Terço das Mulheres comemoram os seus dois anos e o Terço dos Homens oito anos. Nós estaremos com a seguinte programação. Às 9 horas teremos a tradicional carreata, levando as imagens das santas padroeiras, que é a Nossa Senhora das Graças, padroeira do Terço dos Homens. E Nossa Senhora Boa Mãe, padroeira do Terço das Mulheres. Estaremos saindo aqui ao lado da Igreja Matriz, 9 da manhã, até o Parque de Exposições. Às 9h30 nós teremos aquela acolhida tradicional, onde nós recebemos os visitantes, as comitivas da região. Às 10h teremos a celebração da Santa Missa, que é um momento novo, né? Ano passado nós não fizemos, esse ano nós teremos a celebração da Santa Missa. Às 11h teremos a recitação do Terço. A gente, com muito amor, com muita alegria, muita espiritualidade, espera todos lá no Parque de Exposições, todas as famílias, né? Eu acho que o ano todo a comissão do Terço, os homens, as mulheres preparam esse momento com muito carinho. Então, eu convido a todos que nos prestigiem, que marquem presença lá no Parque de Exposições. E Evaldo, qual a expectativa de vocês para a celebração desse aniversário do Terço dos Homens, esse ano, a novidade que é comemorada juntamente com o Terço das Mulheres? A gente fez uma parceria com o Terço das Mulheres, né? E se Deus quiser a Nossa Senhora das Graças abençoar, a Nossa Senhora da Boa Mãe, a gente vai ter um público de mais ou menos 2 mil pessoas, 2.500. Qual a importância desse Terço dos Homens, o Terço das Mulheres, para a comunidade de São Gotardo, para as famílias de São Gotardo? Olha, esse Terço, ele tem uma importância muito grande. Muitas graças e muitas bênçãos já foram alcançadas através desse Terço, em que a gente reza para a Nossa Senhora, para ela levar o nosso pedido até o Seu Filho Jesus, que nos atende sempre. Nós, para frisar, nós recebemos em torno de 350, um pouco mais, um pouco menos, toda terça-feira, pela quantidade, você tem noção de que o nosso Terço realmente é muito abençoado. E a gente sabe das histórias dos outros Terços, vizinhos, e a gente não sabe de ninguém que alcance essa quantidade de fiéis que nós conseguimos colocar dentro da igreja. E aproveitar para convidar o pessoal para comparecer no nosso aniversário, para comemorar e rezar junto com a gente.